A pandemia, um dos aspectos positivos da pandemia foi convencer as famílias de que há um profissional imprescindível. O professor é um profissional, ele não pode ser improvisado. Quem passou pela experiência de tentar ensinar, tentar motivar os filhos, apoiar o processo de aprendizagem dos filhos e dos netos, viu como isso não é uma tarefa de amadores, é uma tarefa profissional importante, relevante e decisiva para a sociedade e para as famílias. Então, esse é o momento que nós precisamos aproveitar para dizer assim, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que temos essa profissão. Ela é fundamental para a construção de todas as profissões, para a construção de sistemas educacionais importantes. Legenda Adriana Zanotto